Música Salve cambada, hoje eu trago a vocês a ROS com Android 13 para o Samsung A03 Core E eu sei que ela já saiu já faz um tempo Me desculpem, pois eu não estou tendo muito tempo para editar os meus vídeos Mas estarei dando o meu máximo para sempre postar mais vídeos para vocês Mas voltando ao assunto do vídeo Essa ROM está muito boa para o Samsung A03 Core Considerando que esse celular possui um processador horrível Essa custom ROM não tem muitas coisas para customização Mas ela garante uma fluidez E ela não tem aqueles aplicativos da Samsung Nem da Google que não dá para desinstalar Ela vem somente com o necessário Já em relação ao desempenho Eu usei ela por mais de um mês E pude ver que ela é muito boa para tarefas em primeiro plano E um pouco travada em tarefas em segundo plano Considerando o fato desse celular ter apenas 2 GB de RAM Isso não ajuda muito Mas eu consegui usar numa boa diversos aplicativos que nós usamos no dia a dia Como WhatsApp, YouTube, navegação na internet e entre outros Já em jogos Eu fiz teste em vários Desde jogos mais leves E até mais pesados como Free Fire E nos jogos leves Como é de se esperar Rodou muito bem Mas no Free Fire Mesmo estando com tudo no mínimo O desempenho dele não foi o melhor Tendo certas horas onde o desempenho caiu um pouco Música 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 Se inscreva no canal 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 Agora eu vou mostrar a como instalar essa custom ROM no seu celular Como vocês podem ver eu estou na Stock ROM E sem root Para esse tutorial não é necessário o TWRP Apenas de um PC Então vamos lá Antes de iniciarmos Você vai precisar desbloquear o botloader dele Eu já fiz um vídeo ensinando Vou deixar na descrição Já vou deixar algo claro Faça um backup de todos os seus arquivos Pois será necessário formatar Já tendo feito tudo isso A primeira coisa que você vai fazer é desligar o celular Com ele desligado Você vai segurar o botão de ligar e o botão de diminuir o volume ao mesmo tempo E vai aparecer essa tela Você vai dar apenas um clique no botão de aumentar o volume E ele vai iniciar o modo download E agora vamos para o PC No PC Você deve ter instalado os drivers da Samsung E também ter o Odin e a custom ROM já baixada Tudo que eu falei vai estar no comentário fixado para que você possa baixar Com tudo isso pronto Você vai abrir o Odin Vai aparecer esse aviso e só ignorar com ele aberto Você vai vir aqui nas opções e vai desmarcar a primeira opção O auto reboot Para que a custom ROM inicie sem problemas É necessário instalar essa versão do Android E para instalar você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui e vai selecionar os arquivos correspondente É só seguir igual no vídeo que não tem erro É bem simples Como por exemplo Se você clicar em BL Você vai procurar o arquivo que tem BL no início do nome E assim por diante Ao selecionar o arquivo do API Vai demorar um pouco E é totalmente normal aparecer que Odin não está respondendo E só esperar Depois disso E só continuar selecionando os arquivos correspondentes Depois de selecionar todos Você vai conectar o celular no PC E depois que conectar Se isso aqui aparecer Significa que já estamos conectados Agora é só clicar em Start Que ele vai começar Isso vai demorar um tempo Então pode ir fazer outra coisa enquanto isso Agora você vai segurar o botão de abaixar o volume e o de ligar E depois que a tela apagar Você vai segurar o botão de aumentar o volume até entrar no recovery E nessa tela você vai clicar com o botão de diminuir o volume até a opção de WIP Data Factory Reset E vai clicar com o botão de ligar E de novo Depois disso o celular será formatado Depois disso Você vai vir aqui nessa segunda opção De Reboot Botloader E vai clicar nela Vai abrir o modo Download de novo Aí você conecta no PC E vamos para o PC novamente Aqui no Odin Para poupar tempo Você vai vir aqui nas opções E vai marcar o Auto Reboot Claro Se não quiser ativar não tem problema Agora Você vai vir nessa opção aqui AP E vai selecionar aonde você baixou a Custom ROM Depois que achar Você vai selecionar ela Agora você vai clicar aqui em Start E vai esperar Esse processo vai demorar um pouco Como vocês podem ver aqui pelo relógio do Windows Demorou cerca de 5 minutos Não precisa se preocupar com o root Pois essa Custom ROM já vem com ele E pronto A Custom ROM já foi instalada Como vocês podem ver Ela está em inglês Mas não se preocupem É bem fácil colocar em Português A primeira coisa que você vai fazer É abrir as configurações E vai aqui na penúltima opção System E depois aqui na primeira Language Input Agora aqui nessa primeira Language E vai clicar aqui em Add a Language E logo aqui vai aparecer o Português Brasil Mas se não aparecer Você pode pesquisar por Português E depois Você vai arrastar essas duas barrinhas para cima E pronto Ela vai ficar em Português Brasil E agora Nós vamos precisar instalar o Magisk Para podermos instalar os Gabis Bom Você pode baixar o Magisk No site oficial Ou se quiser Pode baixar no PC E passar para o celular por cabo Vou deixar o download do APK do Magisk No comentário fixado E depois você vai abrir ele E depois de um tempo Vai aparecer um aviso Dizendo que é necessário Fazer uma configuração adicional E você vai clicar em OK Se essa mensagem não aparecer Não se preocupe Pois você pode vir aqui em Instalar E clica aqui em Instalação Direta E vai clicar em Continuar E depois disso vai aparecer vários comandos E depois de alguns segundos Vai aparecer um botão para reiniciar o celular Você reinicia e depois que ele ligar O root vai estar funcionando Depois que reiniciar Você vai abrir ele de novo E você vai vir aqui em Módulos Vai clicar aqui em Instalar a partir do armazenamento E você vai selecionar o arquivo dos Gabis E pronto Agora você vai reiniciar pela última vez E depois que ele ligar Você já pode abrir e fazer login da sua conta do Google E você já pode aproveitar E você já pode abrir e fazer login da minha análise E aí E aí E aí E aí E aí